Bastante movimentada a nona subdivisão policial da cidade de Maringá nesta manhã. Nas últimas horas, foi preso na cidade de Canção uma pessoa com o apelido de Zé Camalote. Segundo informações, ele é muito perigoso, procurado em todo o Paraná e acabou caindo aqui na cidade de Maringá. A polícia chegou até ele depois de abordar esse veículo, a Zera. Segundo informações, o carro estaria próximo à zona 7, ali próximo ao corpo de bombeiros, quando foi abordado. Olha só o que a polícia encontrou junto com esse elemento. Essa pistola xeroqui israelense, todos esses projéteis, inclusive balas de fuzil. Com ele ainda, os policiais encontraram esse notebook e juntamente com o material, ele foi trazido até a nona ESDP. E agora, pela manhã, o delegado-chefe apresentou mesmo à imprensa e também falou a respeito desta prisão. É um indivíduo procurado, suspeito de vários assaltos na região. Aqui em Maringá, por exemplo, ele já está identificado em dois assaltos a malotes, um de empresa e outro do SICOB. O que chama bastante a atenção é se tratar de um indivíduo realmente frio. Também já foi identificado a participação dele em outros crimes na região de Paranavaí. Também é apreendido na posse dele alguns veículos que chamam a atenção, inclusive carros importados. E aí E aí E aí E aí Obrigado.